Bem, tu deve tá lendo o título e não tá entendendo nada, mas ah, tem um canal aqui no YouTube que gravou um porquinho por 100 dias 99 vídeos muito fofos dos porquinhos felizes, brincando, onde até nas thumb dá pra ver que ele tava feliz Mas no centésimo dia, o dono do canal simplesmente o matou Editor, se prepara e manda uma edição braba aí Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o Tio San e é um prazer ter vocês por aqui Eu quero só falar que eu não tô fazendo vídeos com a câmera Porque infelizmente a bisavó do meu editor que faz os vídeos com a câmera acabou falecendo Então eu tô respeitando todo o luto e não tô mandando vídeo pro Bo Rick editar Que o nome dele é Bo Rick E eu vi uma galera se perguntando sobre eu não tá aparecendo E é por esse motivo que eu tô focando mais nos vídeos sem câmera E com a edição somente do Tari Mas Bo Rick, meus pésames mano E que você e sua família fiquem bem Que aí a gente consegue voltar com tudo Mas enfim Eu tô num canal um pouco quanto muito estranho Chamado Comendo Porco Depois de 100 Dias E só aí você consegue imaginar o que tá por vir, né? Mas a maneira como foi tudo feito me chamou a atenção Abrindo o canal são exatos 100 vídeos Na real são 101 vídeos, mas o centésimo primeiro é uma homenagem ao porquinho Enfim, são 99 vídeos do porquinho feliz, brincando, sendo alimentado, crescendo Algo que nas thumbs tu sente uma vibe boa do porquinho Parece que ele realmente tá feliz E durante esses 99 vídeos E durante esses 99 vídeos, o conteúdo ele foi expandido pro TikTok, pro Twitter, Instagram Fazendo assim com que as pessoas criassem um laço afetivo com o animalzinho Mas é aí que chega o centésimo vídeo Vídeo na qual o responsável ou a irresponsável pelo porquinho leva ele pro abate E o restante da história basicamente é que seguiu como é o nome do canal Literalmente, depois de tudo, do laço afetivo O dono ou a dona, não sei Simplesmente fez um vídeo preparando o porquinho pra refeição O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Mas o plot twist de tudo entra agora. Depois de ficar triste, eu confesso, eu decidi ir ver alguns vídeos. Até porque obviamente eu não ia assistir 100 vídeos seguidos, mas pelo menos alguns eu ia assistir, né? E então, eu fui no centésimo vídeo e decidi ir ler os comentários. E além de obviamente ver muitos comentários de pessoas falando que era triste ou que era um absurdo, eu encontrei um comentário que abriu portas pra minha mente. O comentário falava que no minuto 3 e 12 do vídeo, tinha uma mensagem que dizia ser tudo uma ficção. E indo no vídeo bem no cantinho, realmente, em questão de segundo, aparece a mensagem. E é aí que na minha cabeça eu criei uma teoria. Fizeram tudo isso, o canal, o Instagram, as outras redes sociais, com o intuito de criar o laço afetivo com as pessoas e mostrar nada mais e nada menos do que a vida real, a pecuária, que é uma atividade que envolve a criação e venda de animais para a criação, domesticação e também o abate, que é o assunto em questão, né? O abaixo do porquinho. E você que tá tranquilo vendo esse vídeo e come carne de porco, carne bovina ou carne de galinha, sei lá, é exatamente isso que acontece. Primeiro, cuidam dos animais, porque dizem que uma vez que você cuida do animal, alimenta direitinho e tal, quando chega o processo do abate, a carne do animal, ela fica melhor, fica mais mole, coisa desse tipo aí que eu não entendo muito bem, porque eu não sou dessa área da pecuária não, velho. Então, é, se você ficou triste vendo a história, saiba que o que você come faz parte de alguma história parecida. Na real, o que esse canal fez não é nenhuma coisa de outro planeta ou um absurdo humano. É triste, sim, é triste pra caceta ver 99 vídeos do porquinho feliz e no último, ele morto e virando alimento. Mas na realidade, o dono do canal, ele só jogou na nossa cara a realidade, saca? Algo que acontece e que a gente deixa passar, e daí a gente só se importa quando a gente vê que acontece. E é isso, eu vi que tomou uma proporção no Twitter, e na minha conta super secreta que eu tenho lá, a conta não sou o tio Sank, não sou eu, eu vi muita gente dizendo que era um absurdo, que era pra denunciar o canal, sendo que na real, não, não é pra denunciar, ele não fez nada demais. Ele só jogou na nossa cara uma realidade, mas que quando as pessoas elas veem, elas não têm coragem de aceitar, e aí começam a se pagar de justiceiro e tudo mais. E pra mim, não adianta querer derrubar o canal de quem fez isso com o porquinho, sendo que depois que você desliga o celular, o computador, ou sai desse vídeo aqui, ter lá na sua mesa um pedaço de bacon, um torresminho, ou qualquer outro alimento que seja de algum animal. Enfim, vocês pegaram um pouco a ideia? Que talvez tu tá ficando triste por causa de uma história de uma coisa que você também faz? Eu espero que sim, e que vocês reflitam um pouco sobre isso. Não que eu tô falando pra vocês virarem veganos e não comerem mais carne. Até porque o meu lanche favorito tem bacon, e eu gosto de hambúrguer e carne, eu gosto, velho. Mas talvez o motivo da sua tristeza não condiz com os seus atos, e talvez tu tá ficando triste por algo que você também faz. Enfim, aqui no YouTube eu só vi uma YouTuber chamada Geolazi falando sobre isso, então se vocês quiserem ver a visão dela sobre o caso, vai tá aí na descrição. E mais uma coisa que eu queria falar, é que agora, nos finais dos vídeos, eu vou sempre colocar algumas fanarts de vocês. Então quem quiser aparecer nos finais dos vídeos, é só entrar aí no meu servidor, mandar a fanart lá no chat final de vídeo, que fica na minha cantinho do Sam. E é isso, acho que eu já falei de tudo, até a próxima, e fui. Beijão. Tchau. 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 Tchau.